Salve, salve pessoas Magin! Na área começando mais um vídeo aqui pro canal E mais um vídeo da lenda dos campeões E é o seguinte galera, no vídeo de hoje eu não estou sozinho Eu estou com um assassin, e aí assassin? E aí Magin, e aí time? E estou também com o senhor que está lá juntando apricornos no momento E aí Spock? Mas não fui eu! Pegando emprestado, ele nasce rapidinho A vontade, cara É o seguinte galera, o que a gente vai fazer hoje? É uma coisa que eu já fiz em um vídeo, mas não deu bom resultado A gente não conseguiu o que a gente queria A gente vai lá pegar Sneezer de volta, enfrentar Sneezer E tentar dropar o item que ele... Que eu esqueci o nome, mas tudo bem O importante é ele dropar o item Pra gente poder evoluir eventualmente um Sneezer E os marotos aqui vão me ajudar, certo? Demorou, moleque! Só falar o item que tem que dropar que a gente dropa Beleza, então é o item que não é do Minecraft Acho que o único item que ele dropa aqui não é do Minecraft Ele dropa Ice, ele dropa Snow, ele dropa Snowball, acho Ok, eu estou de Marilene aqui E pra onde que está o bagulho? Deixa eu procurar aqui Deixa eu ver direção Eu estou conseguindo vocês que eu não tenho as coordenadas Então galera, eu vou voltar aqui quando a gente estiver chegando lá Se eu conseguir levantar voo Levantei muito bem Eu vou cair no meio do voo Quando a gente chega lá, está meio complicadinho aqui o server e a gente volta, beleza? Demorou! Tá logo aqui a Quick Ball Ah, não tem Quick Ball Galera, nós voltamos aqui e já Nossa, eu já encontrei um O pessoal também já está achando E vocês estão vendo, a gente está tudo espalhado Já estamos na batalha aqui já Não dropou nada Eu já matei uns 4 já Nossa, eu achei bastante aqui também Só veio o cubo de gel Ai ai, coisa Vai Olha, tem uma Jinx aqui, se vocês quiserem uma Jinx, um Daily Bird Ace e Snow, não quero esse Opa, estou pegando um fragmento de pedra para d'água Achei, parece um pinguim vermelho É o Daily Bird Ah, estou ligado Caraca, poderia ser Shine Eu tenho esperança, velho Nossa, um monte de Morse Galera, não fique bravo, eu chamo Pokémon pelo que ele parece, tá? É Morse, é Pato Ah, quando eu não conheço, eu também faço isso Quando eu não conheço o Pokémon Esse pinguimzinho daqui, tá ligado? É Cadê o que faz corrida do Naruto? É Sport agora, corrida do Naruto É, tem uns Pokémon aí Atleta Olha o Buffett lá Vá Buffett Vá Buffett Fonte de Fortress Quero Sneasel, gente Cadê o Sneasel? Ah, chama Jeansel Se ele te pegou a Buffett Opa, encontrei um Boss, mano Podia ser Shiny, né? Não é Mas você não pode capturar o Boss, hein? Não, então É porque ele é de cor diferente Podia ser um Shiny em vez de ser um Boss, né? Ah, sim Um Boss Fala Boss Porque Boss é coisa de carioca Boss Opa, achei aqui Bom que você ache um 3 junto Agora eu só preciso Terence Ball War Cup Defence Ball E Dark Pulse Opa Dark Pulse é bom? Eu acho que é, mano Uhum Como chama? Dark Pulse É um ataque Nossa, achei uma Jinx E eu perdi o outro Sneasel Cadê o outro Sneasel? Ah, tá aqui Nossa, uma estrela E eu não achei nenhum Sneasel ainda Ah, só recebo gelo, cara Oh, Sneasel, para de me dar gelo, cara Por favor Eu peguei gelo, peixe Nada de item ainda Eu também não Eu só pego gelo Ice É Ice E o outro lá, como que é? O de neve? Snow Snow É, tá pensando que é fácil? Não é fácil, não É fácil É complicado Tem a porcentagem de quanto ele dropa? 5% Ah, que legal Que maravilha essa vez daí A gente vai ficar pouco tempo aqui então, né? É, pouquíssimo E pior que eu nem sei o item que é É tipo um dentezinho, tá ligado? Mas você vai ver Porque é o único item que não é do Minecraft, tá ligado? Ah, não Tem outro que pode ser também Mas outro é 1% de chance Que é Quick Claw, cara Nossa Imagina se eu pego Quick Mas não pego Razer A Quick Claw Ela serve pra você Deixar o Pokémon segurando em batalha E às vezes ele pode atacar primeiro Se ele não atacaria primeiro Ele pode acabar atacando Imagina se eu pego esse O Quick Claw Mas não pego Razer Porra Ele é foda, cara É nada Não tá dropando nada desse dentezinho aí, eu imagino Preciso de Sneezer, cara Não tô querendo ceder o ouro pra nós Só preciso de um, tá ligado? Preciso de mais de um Não é pedir demais, né? Que nem eu Cadê o Pokémon Clube? Aí isso daí é difícil Isso daí é mais difícil ainda Em jogo normal Em jogo normal é tipo Uma chance em 4.096 É essa aí Pokémon Shining Ah, que da hora Eu já encontrei 3 no Pixelmon Nessa série Eu nunca vi Nessa? Ô louco Nessa, nessa série Só que outros capturaram Eu deixei pros outros Porque não era o Pokémon que eu queria Se você quiser deixar Eu capturo também Se você tivesse junto Você teria já Aí, ó Que triste Sabe o que é pior, cara? Aqui não dá nem pra voar Pra você olhar por cima Porque, tipo Tem todas as árvores Daí você não vê aqui Os Pokémon embaixo, tá ligado? Não acho, é Eles spawnam Mas eles spawnam pouco, viu? Não achei Quase não achei Então, eles spawnam pouco E a chance é de 5% Então Vamos calcular que a chance Torna pra 0.5 É um bagulho assim É sério, eu não achei mais nenhum Acho que a gente matou tudo Então, daí, tipo Tem uma Taiga aqui pertinho Que é bem maior Só que, tipo Quando eu fui lá Eu achei pior Porque Eu achei mais difícil De achar Pokémon Justamente porque ela é maior Tá ligado? É Não sei se isso Dá pra gente ir lá Aqui perto Vai dropar agora Porque é Marilene Vamos lá Sai Um Pokémon não quer acertar o ataque Então tem que ir pro outro Não, só esses não Boa E agora Fica de dinheiro E acaba a chance Exatamente Xiltro, xiltro, xiltro Não desespawn Não desespawn Que eu sei que vai ser você Não, volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não desespawn Eu sei que vai ser você Vai Pode spawnar Que você consegue, moço Não, só isso Opa Tem outro aqui Opa Opa Achei um Achei outro Achei outro Achei outro Achei outro Achei outro Achei outro Ah, só Ice Nossa, nível 5 É esse mesmo É esse nível 5 Aqui que vai dar Olha Nossa, me deu Ice Filho da mãe Tem mais um Nossa, tem um monte Só isso, cara Só isso, cara Só isso, então Xiltro, xiltro Não sei se não me deu nada Não me deu nada Não me deu nada É É É É É É É É O problema é que o Pokémon vai falecer Eu não tenho como ressuscitar ele Ah, pois é Os meus também Pior que eu acho que não tem nenhum centro perto Nossa, tem um aqui na árvore Eu não tô achando mais nada Eu acho que agora é esperar Anoitecer de novo Achei mais um Nenhum Droppou até agora Ah, Ice Snow, cara Mano Dropei Ah, é Droppou? Razor Isso 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 Aí sim Ah, meu Deus Tropei Foi até parado aqui Por um Magnemang Meu Deus, não acredito, cara Me abraça, Spock É meu? Porra Fudeu O que você vai me dar em troca, tá ligado? Onde vocês estão? Tô até com medo de segurar isso daqui Pera Gente, onde é que você tá? Eu tô vendo o assassin Aonde ele tava aqui? É, mas fala a gente morrer e voltar pra casa, né não? Acho que sim Mas olha, gente Considerando as chances Deu 10 minutos de gravação aqui Nossa, a gente mandou bem demais, mano Vou visitar Jesus aqui E voltar pra casa e te tremo Vou lá, beleza A gente cometeu aqui um pequeno genocídio de Sneezels Mas tudo bem, né? Faz parte É pra controlar a espécie É controle população Boa que toda vez que eu for me matar afogado Eu vou lá e cato um shard da pedra d'água, tá ligado? Galera, é o seguinte Estamos aqui de volta na minha casa Na minha humilde residência E graças aos meus queridos amigos Agora a gente tem uma Razor Cloud Agora a gente pode evoluir O nosso Sneezel, galera Muito obrigado a vocês aí Que toparam essa investida aí Que poderia ter durado horas Mas graças a Deus Durou minutos Graças a Deus durou 10 minutos, né mano? Exatamente, cara E bom, galera O canal do Assassin O canal do Spock Estão aí na descrição Vão tá aí em destaquezinho em cima E todos os outros participantes estão embaixo Confere lá a lenda dos campeões Valeu, galera Valeu, Assassin Valeu, moço Estamos juntos na página Não esqueçam do like, time Exatamente Valeu, Spock Falou! Talvez aquele Pokémon ali acharia Eu tenho esperança Um dia você acha, cara É isso aí, galera Então deixa aquele likezinho aí E a hora é de dar tchau Então Tchau Woo Woo